Música Seis horas e dezesseis minutos, quatro pessoas foram presas e suspeitas de tráfico de drogas na zona leste aqui da nossa capital. E olha só, um dos suspeitos foi preso depois de esconder pinos de cocaína na cueca. Moisés Mendonça Quintino, de 19 anos, responde pela alcunha de bigodinho no mundo do crime. Segundo a polícia, ele é conhecido por cometer roubos na região leste da cidade. Na noite desta quarta-feira, ele foi detido com outras três pessoas por tráfico de drogas. O primeiro a ser preso foi o Moisés, em uma abordagem policial na Avenida Itaúba, no bairro João Paulo. Com ele, a polícia apreendeu vários pinos de cocaína encontrados dentro da cueca dele. Depois desse flagrante, o rapaz decidiu por entregar os comparsas, em uma residência, lá na rua Jambu, já na terceira etapa do Jorge Teixeira. Wesley Flávio Santos da Silva, de 25 anos, Cleusina Viana da Cunha, de 42, e André Cunha da Silva, de 19, estavam em posse de várias porções de maconha, cocaína, oxi e pasta base de cocaína. Além dos entorpecentes, foram encontrados na residência uma balança de precisão, pacotes de bicarbonato de sódio, rejuntes, solução de bateria e esta arma falsa, que era usada por Moisés para cometer roubos. Além do tráfico de drogas, o grupo também vai ser indiciado por associação ao tráfico. Em Jutaí, no interior do Amazonas, também teve apreensão de drogas. A polícia apreendeu cerca de 14 quilos de entorpecentes. Eu vou com o Marcelo Bezerra, que traz os detalhes para a gente na tela do 6 Horas. Marcelo. Em Jutaí, a polícia apreendeu 14 quilos de maconha do tipo skank, localizada em uma metalúrgica, no bairro centro daquele município. A equipe de investigação chegou até o entorpecente por meio de denúncia anônima, informando que tripulantes de uma embarcação sairiam de Jutaí, com destino a Manaus. Haviam recebido uma carga, porém suspeitaram do objeto e decidiram não fazer o transporte. O material foi encaminhado a uma metalúrgica da cidade, pois tratava-se de um compressor com solda recente. A equipe da unidade policial se deslocou até a metalúrgica, onde foi constatada que, de fato, o compressor passou pelo processo de soldagem. Ao abrir o objeto, foi encontrada a droga. O material foi encaminhado à delegacia. As investigações, em torno do caso, irão continuar até que seja constatada a identidade dos envolvidos. Obrigada, Marcelo. Trazendo as informações dessa apreensão lá em Jutaí. Olha só, essa semana foi uma verdadeira maratona de provas para os inscritos em vestibulares. E ainda não acabou não, viu? Domingo tem Enem e com um número alto de candidatos com idades acima dos 30 anos. Um dia a dia bem corrido. Afinal, ser um enfermeiro responsável técnico por um centro cirúrgico de um hospital da zona centro-sul da capital requer mais responsabilidade. Mas a nossa matéria não é só para falar sobre o dia a dia de um profissional da saúde. É que o Paulo é um dos 600 inscritos no Enem que vai fazer a prova esse ano com o sonho de ser médico. Mas o interessante é que ele, como mais de 600 mil, tem mais de 30 anos. Estou esquecendo de que minha área hoje, atuando como enfermeiro, tem a base técnica, técnico de enfermagem, que me deu a firmeza e a certeza de que é isso que eu quero para a minha vida. Além da formação de enfermeiro, ele já concluiu três cursos de pós-graduação. Para a prova do Enem, ele criou uma agenda de horários para estudar. E esse plano tem que estar desde o levantar. Eu trabalho de 7h30 às 18h e chego em casa às 19h e me dedico aos estudos até meia-noite. Com toda essa vontade e esforço desse enfermeiro de 50 anos, é bem possível que já estejamos diante de um futuro médico. Futuro médico clínico, por enquanto. Olha, falando aí no enfermeiro, a gente conversa aí com quem é da área de enfermagem, porque tem oportunidades para vocês, viu? Estão abertas as inscrições para o curso em mestrado profissional em enfermagem e saúde pública, oferecido pela Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. Quem traz as informações para a gente é a Gabriela Moreno. É isso, produção? Luiz Rodrigues, na tela dos 6h. Exatamente. O curso é voltado para pessoas que possuem graduação em enfermagem. E as inscrições serão feitas de forma presencial na Avenida Carvalho Leal, na Unidade de Ciências e Saúde da UEA, que fica localizado no bairro da Cachoeirinha. Ao todo, serão disponibilizados 11 vagas e uma para uma pessoa com deficiência física. Vale ressaltar que a taxa é no valor de R$ 250,00 e aqueles que se interessarem, no momento que forem realizar as suas inscrições, têm que levar a cópia do RG e também do diploma de graduação. Eu volto com você ao estúdio. Luiz, pelas suas informações e os convocados do concurso da Seduc 2018, devem aí entregar os documentos pessoais na sede do órgão aí, num prazo já pré-determinado. A Débora é quem traz as informações para a gente na tela dos 6 horas. Oi Mari, bom dia. É isso mesmo. O cronograma com a data e o horário de atendimento, conforme a área de atuação, está disponível no site da Seduc. Agora, atenção para a lista de documentos que os convocados vão precisar levar. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, frente e verso. Vai precisar também apresentar o comprovante de quitação eleitoral em relação à última eleição. Certificado militar para os homens, comprovante de residência, diploma e histórico escolar, extrato de conta corrente. Também vai precisar levar duas fotos, 3x4, além do laudo de aptidão que será emitido aí pela junta médica do Estado após a entrega dos documentos na Secretaria e também o registro do Conselho Regional para os professores de educação física e técnico de nível superior. Lembrando, é importante frisar, que os documentos é tanto cópia como original. Mari, eu volto com você. Muito obrigada, Débora, pelas suas informações. As informações da Prefeitura de Manaus estão convocando beneficiários do programa Bolsa Universidade para prestar serviços de contrapartida. E quem traz os detalhes para a gente, bora voltar lá para falar com o Luiz Rodrigues novamente, que traz as informações. Luiz? Exatamente. Todos os beneficiários irão participar de atividades de apoio administrativo lá na Fundação Emoan e também na parte de geoprocessamento da instituição do Iplube. E esses bolsistas, eles têm que cumprir semestralmente uma carga horária de 90 a 150 horas em órgãos municipais. Vale ressaltar que os convocados terão até a próxima segunda-feira, das 8 às 17 horas, lá na sede da SEMAD, para regularizar a sua situação. E todas as informações com a lista de convocados, você confere neste site aqui do SEMAD, que aparece na sua tela. Então vai e não perde essa oportunidade. Eu volto com você, Mari. Obrigada, Luiz. Trazendo mais oportunidades para a gente, olha só, quem tem contas em atraso com a Companhia de Saneamento do Amazonas, a COSAMA, que presta serviços aí para os municípios do interior, vai ter a oportunidade de negociar. Vamos saber os detalhes? Com a Patrícia de Paula. Patrícia. Bom dia a você e bom dia a todos que assistem aos 6 horas. Realmente essa é uma ótima oportunidade. A campanha é COSAMA na sua porta, facilitando a sua vida. E ela vai beneficiar cidadãos de 12 municípios do estado, que tem aí algum tipo de débito, ou até mesmo está com conta em atraso com a Companhia de Saneamento do Amazonas. A ideia é que você possa quitar essas dívidas com benefício aí de até 100% de desconto à vista. Ou se você, de repente, não está podendo pagar à vista e quer parcelar, sem problemas porque você pode pagar em até 24 vezes esse débito. Agora, se você quer saber outras informações a respeito sobre esse assunto aí, que é importante para muita gente, você pode acessar o site que já está no seu vídeo e ter outro tipo de informação que vai aí te ajudar a saber como chegar até o local e o que você pode fazer para acabar de vez com esse débito. Até porque esse tipo de débito também coloca aí o nome do usuário no serviço de proteção ao crédito. E aí você já vai poder começar aí 2020 com um pé direito e com menos uma dívida, não é verdade? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigada, Patrícia. É verdade, sim, com certeza. Olha, a falta de energia elétrica ainda coloca o Amazonas em um ranking preocupante, viu? É o estado em que há maior falta de distribuição elétrica no país. Luiz Rodrigues. É, Mariana, o Amazonas é o estado líder em localidades que não possui interligações com o sistema elétrico do país. Vale ressaltar que a ONS, que é a operadora do sistema, localizou aí que 95 localidades no estado ainda sofrem com essa falta de conexão. Infelizmente, é uma realidade que muitos municípios e até mesmo comunidades que estão isolados das áreas principais do Amazonas estão sofrendo com essa situação. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Mas agora a gente dá uma boa notícia, as contas de energia vão ficar mais baratas. É isso mesmo que você ouviu. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou aí as tarifas de energia dos consumidores atendidos pela Amazonas Energia em todo o estado. Vamos às informações com a Gabriela Moreno. Exatamente. A redução média será de 5,73%, mas para os consumidores residenciais será de 5,91%. Essa nova tarifa entrará em prática a partir do dia 1º de novembro. A distribuidora informou que as fraudes e furtos representam um repasse na tarifa de 35%. E a população em geral paga por essa prática irregular. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabi, pelas suas informações da cobertura de grandes eventos até o mapeamento de fazendas e plantações. O mercado de drones no Brasil voou alto, movimentando mais de 300 milhões de reais no ano passado. Aqui no Amazonas, esse mercado também é promissor. Eles são de todos os tipos e tamanhos. E até o menor deles é capaz de fazer a cobertura de grandes eventos. O mercado de drones no Brasil tem movimentado a economia. No Amazonas, o cenário não é diferente. Este empresário trabalha com imóveis e decidiu fazer o curso de pilotagem para fazer os vídeos de marketing da empresa. O curso é com o Christopher, apaixonado por tecnologia e sócio-proprietário de uma empresa voltada para este tipo de qualificação. Existe uma segurança, né? Segurança aeronáutica. Então, os drones são considerados um componente aeronáutico, um componente aéreo, uma aeronave. E ela se sustenta no ar. Então, ela pode vir a derrubar uma aeronave de grande porte, como também matar uma pessoa que está na superfície. Então, é importante o curso por conta dessas orientações, né? E como o usuário pode vir a operar o drone de forma legal. Quanto mais pesado o equipamento for, maior é a quantidade das restrições durante o uso. Segundo a ANAC, no ano passado, esse mercado movimentou cerca de 300 milhões de reais em todo o país. Um exemplo está nas empresas audiovisuais, as produtoras, onde os clientes pedem o uso da aeronave. A gente faz os vídeos institucionais e eles pedem que a gente faça a imagem de cima, né? Para reconhecer o terreno, para mostrar todo o terreno deles direitinho. O mercado tem crescido, mas ser um piloto não é fácil. É preciso seguir inúmeras recomendações exigidas pela Agência Nacional de Aviação. Agora a gente fala de coisa boa, novamente para lembrar para você que na sexta-feira vai ter promoção, novamente, aqui um oferecimento Supermercado Ataque e também Moundless International, né? Que está com a gente nessa promoção aí, você vai ganhar uma super sexta com produtos do Ataque. É muito fácil, gente. Nossas equipes de reportagem vão estar na rua e aí vão flagrar você. Quem te ver e te trouxer aqui a sede da TV em Tempo, ganha também essa sexta com super produtos do Ataque. Ou seja, são duas sextas, uma para cada vencedor. É um oferecimento Supermercado Ataque e Moundless International. No próximo bloco a gente tem uma entrevista com a doutora Gina Sarkis da OAB para falar aí sobre essa matança, né? Foram 17 mortos na zona sul aqui da nossa capital. Agora são seis horas e qual é a hora produção? 29 minutos, não sai daí porque a gente volta já.